No coração a dor de alguém que tanto errou Lágrimas nos olhos A alegria então se foi e levou a esperança Deixou o pecador Mas eu sei que vou voltar para o redio E a vista do pastor permanecer Não porque mereço, ó Senhor Mas porque preciso Preciso Do teu amor O amor de Deus é o meu refúgio A alegria e esperança Lágrimas não escorrem mais Onde encontrar tanta paz? No coração a dor de alguém que tanto errou Lágrimas nos olhos A alegria então se foi e levou a esperança Deixou o pecador Mas eu sei que vou voltar para o redio E a vista do pastor permanecer Não porque mereço, ó Senhor Mas porque preciso Preciso Do teu amor Do teu amor O amor de Deus é o meu refúgio A alegria e esperança Lágrimas não escorrem mais Onde encontrar? Tanta paz O amor de Deus é o meu refúgio O amor de Deus é o meu refúgio A alegria e esperança Lágrimas não escorrem mais Onde encontrar? Tanta paz 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 Tanta paz